E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Lô e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês esse incrível Funko Pop que é o Rico de Kingdom Hearts. Mas antes, se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like e não se esqueça de conferir ao final desse vídeo a playlist de Funko Pops que vai estar lá no canal, hein? Então galera, esse é o Funko Pop do Rico de Kingdom Hearts, número 488. E nessa lateral nós vemos o personagem em si. Atrás nós vemos a coleçãozinha, muito lindos também. Nessa outra lateral vem o número e o nome do personagem. Então bora conferir os detalhes mais de pertinho, hein? E olha só que personagem mais lindo, gente. Eu amei o cabelo dele. Amei as roupas. Olha só o detalhe na botinha dele. E o símbolo do Mickey na espada, gente. Ficou lindo demais. Eu fiquei apaixonada. Olha só. Ele é muito lindo, olha. É muito detalhado a roupa dele. É muito bonita. Eu amei esse personagem. Olha o cabelo dele, gente. Olha só o cabelo dele. Ficou maravilhoso. Eu amo o cabelo assim. Olha só. O detalhe que tem na espada dele, gente, é maravilhoso. Olha as luvinhas, os botõezinhos, o cinto. Ficou tudo muito lindo. Ele é um personagem incrível também. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado desse Funko Pop. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like. Me sigam lá nas redes sociais e confere lá a playlist de Funko Pops que está lá no canal. E o link vai estar na descrição desse vídeo, ok? Um beijo e bom jogo, galera.